Você sabe para que servem aquelas setas indicativas que vem impressa no liner, no filme que reveste, que protege as chapas em alumínio composto, o lado que protege a pintura? Ela tem uma finalidade específica, que é nos indicar o sentido da pintura que foi feito nesse painel. Por que isso é importante? Ela é importante por causa da instalação. Quando formos fazer uma instalação numa fachada, numa mesma fachada, é importante que todos os painéis, todos os módulos instalados nessa fachada estejam com as suas setas indicativas voltadas para o mesmo lado. Por exemplo, pegamos um desses painéis e colocamos com uma seta voltada para um lado diferente das outras. O que vai acontecer? A percepção visual é que a pintura desse painel que está com a seta diferente dos outros, voltada para um lado diferente dos outros, ela vai parecer que está mais clara ou mais escura que as outras. Por quê? Porque esse painel vai estar refletindo a luminosidade para um lado diferente dos outros que vão estar refletindo para outro lado. Então, com isso vai parecer que ela está mais clara ou mais escura. Pode ser entendido como uma diferença de pintura, uma diferença de lote ou até um problema com essa pintura. E nem sempre é isso que acontece. Às vezes é a simples inversão do sentido da seta o que vai fazer com que tenha uma impressão errada. E aí Legenda Adriana Zanotto